E aí, gente boa! Beleza? Gostaram do vídeo da semana passada? Muito da hora, né? Gosto muito de cantar aquela música lá, da doutora Kali, Grace Anatomy. Bom, hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho extenso. Eu fiquei pensando assim, a galera não escuta nem o vídeo normal inteiro, escuta só um pouquinho e eu vou fazer um vídeo extenso. Por que eu vou fazer um vídeo extenso? Eu vou cantar três músicas de uma banda que meu pai gostava muito. Então eu vou fazer uma homenagem pra ele. Meu pai gostava só de música sertaneja. Aí quando eu comecei a tocar com banda, ele mudou o estilo dele. Ele gostava de uma banda que se chamava Skank. Né? Essa banda, eles deram tempo, né? Espero que eles voltem. E eu vou fazer três músicas do Skank em homenagem ao meu pai. A primeira é Esmola, porque toda vez que eu fazia o repertório, assim, eu escrevia o repertório da banda que a gente ia tocar à noite. Ele falava, e aí, vai ter Esmolinha hoje? Isso lá em 1995. Nossa, que saudade. E ele falava, vai ter Esmolinha hoje? Então eu vou fazer Esmola. E depois uma música que ele gostava muito, que é Tão Seu. E por último, Tanto, que é do primeiro CD do Skank. É uma versão da música I Want You. Espero que vocês gostem. Curtam aí o vídeo inteiro. Curtem e compartilhem com os amigos. Ajuda pra caramba. Aí eu me animar a fazer mais vídeos pra vocês. Tá bom? Então fique aí com Esmola. Depois Tão Seu. Depois Tanto do Skank. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. O mais Mola, pelo amor de Deus. O mais Mola, meu, por caridade. O mais Mola pro ceguinho, pro menino, entro da esquina. Tem gente só pedindo. O mais Mola pro desempregador. O mais Mola pro preto, pobre e doente. O mais Mola pro que resta aqui no Brasil. Pro mendigo, pro indigente. Ele que pede o que dou, ele só pede o ano é 1990 e tal. Eu tô cansado de dar Esmola. Qualquer lugar que eu passo, é isso agora. O mais Mola, pelo amor de Deus. O mais Mola, meu, por caridade. O mais Mola pro ceguinho, pro menino, entro da esquina. Tem gente só pedindo. O mais Mola pro desempregador. O mais Mola pro preto, pobre e doente. O mais Mola pro que resta aqui no Brasil. Pro mendigo, pro indigente. Eu tô cansado, meu bonde da Esmola. Essa cota é miserável da vareza. Se o país não for pra cada um. Pode estar certo, não vai ser pra nenhum. Não vai não, 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 não vai não. No hospital, no restaurante, no sinal, no morumbi, no mar, o filho, no mineirão. Menino, meu pé, já começa a pedir. Me dá, me dá, me dá um dinheiro aí. Menino, meu pé, já começa a pedir. Me dá, me dá, me dá um dinheiro aí. O mais Mola, pelo amor de Deus. O mais Mola, meu, com caridade. O mais Mola pro ceguinho, pro menino, muito da esquina. Tem gente só pedindo. O mais Mola pro ceguinho, pro menino, muito da esquina. O mais Mola pro ceguinho, pro menino, muito da esquina. O mais Mola pro ceguinho, pro menino, muito da esquina. Sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim. O nosso amor é novo, é o velho amor ainda e sempre. Não diga que você não vem me ver, de noite eu quero descansar. Ir ao cinema com você, um filme a toa no padeiro. Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem, meu bem? O mundo vem diante do nariz. Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem de ser feliz? Que culpa a gente tem de ser feliz? Eu faço tanta coisa, pensando no momento de te ver. A minha casa sem você é triste. A espera arde sem me aquecer. Não diga que você não volta. Eu não vou conseguir dormir. A noite eu quero descansar. A noite eu quero descansar, sair à toa por aí. Me sinto tão seu. Me sinto tão, me sinto só e sou teu. Me sinto tão, me sinto tão, me sinto tão, me sinto só e sou teu. Sinto sua falta, não posso esperar tanto tempo assim. O nosso amor é novo, é o velho amor ainda e sempre. Que culpa a gente tem de ser feliz? Eu digo ele e eu, nós dois. O mundo vem diante do nariz. Feliz agora e não depois. Me sinto tão, me sinto tão, me sinto só e sou teu. Me sinto só, me sinto só e sou teu. Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.